Fala rapaziada, Bruno Clash aqui e hoje um vídeo muito top com 10, 10 dicas incríveis pra você começar muito bem no Castle Crush e se dar bem demais contra os adversários destruir os adversários nos castelos do Castle Crush se liga só, aqui no canal Bruno Clash é meus amigos, já estamos aqui no canal Bruno Clash pra mostrar pra vocês as 10 dicas incríveis, imperdíveis pra você se dar bem dicas pra iniciantes, pra você se dar bem, pra começar bem o seu jogo e aí evoluir de uma forma certa pra poder subir nos castelos do Castle Crush isso mesmo, já estamos aqui na tela inicial, essa é a tela inicial do jogo e depois de eu ter falado sobre os decks, agora vamos falar sobre dicas pra você se dar bem aí na sua progressão no jogo, tá? então vamos lá, vamos começar, são 10 dicas primeira dica, deixar sempre os baús cheios e abrindo isso mesmo, esses baús laterais aqui ó, que temos 4 aqui ó, tem 3 trancados e 1 abrindo esses sempre deixar aí, sempre que possível deixar todos cheios, todos lotados e com 1 abrindo pra você poder ganhar tempo e o seu ciclo de baús sempre ser bem aproveitado sempre ganhando mais cartas pra poder evoluir suas cartas essa é a melhor forma de você crescer ali até porque em certo momento, ou você vai crescer ganhando cartas assim ou comprando, então, se você não quer gastar dinheiro a princípio esta é uma forma ideal e deixar ele sempre aí lotado é uma, é, uma indicação de que você tá fazendo bem aí seu trabalho, tá jogando bem tá conseguindo deixar sempre um baú abrindo e todos lotados isso é muito bom ponto pra você, rapaziada dica 2 galera, complete o baú da vitória pra abrir baús maiores, rapaziada é esse baú aqui ó, baú da vitória ali ao lado direito, ali em cima onde você tá vendo ali o baú da vitória ele é disponível uma vez por dia o meu, eu já fiz daqui 2 horas abre de novo pra mim e ele vem um baú um pouco mais, um pouco melhor eu diria um pouco melhor, um baú um pouco mais agradável pra se receber porque tem cartas muito boas também e você pode ter aí boas surpresas então, eu sempre deixo ali, nunca perco nunca deixo de abrir aí ou fazer as vitórias conseguindo 8 vitórias, você abre um baú da vitória pra poder ganhar cartas, tá então não vacila, essa é a dica número 2 dica 3, rapaziada jogar sempre os desafios diários pra ganhar carta lendária pra poder também acumular baús, ganhar as baús eles ficam aqui ó, nesse local então, esse aqui são os prêmios da semana você vai vendo ali ó, que você consegue ali acumular os prêmios da semana a primeiro, primeiro desafio eu não consegui fazer porque eu tava voando pro Brasil de volta eu tava em Dubai vindo pra cá, não consegui, perdi um fiquei tristão essa semana, então eu não vou conseguir pegar o prêmio final, né? lá no final da semana eu ganho uma parte de um fragmento lendário então aqui embaixo, você vai ver ali ó colete 5 fragmentos lendários pra obitar uma carta lendária eu não tenho essa, aliás, eu tenho essa carta peguei ela já mas é uma carta a mais e lendária lendária é muito difícil de conseguir, né? então, completou uma semana você ganha um fragmento 5 fragmentos você ganha uma carta lendária então pra desbloquear uma nova carta você pode escolher aqui qual a carta que você quer começar a desbloquear, tá? mesmo eu tendo perdido o primeiro dia lá porque eu tava viajando ainda vale a pena abrir tô fazendo todos os desafios diários porque eu ganho baús, ó baú normal um baú mais fortinho um baú melhor um baú mais recheado aí tem cartas cartas comuns cartas raras cartas épicas tem também ouro pra você então todo esse caminho vale a pena e no final, é claro tem o bônus do fragmento do lendário também que é muito top e sempre um modo muito divertido pra você jogar esse daqui você já nasce com 6 no máximo você vai ter 6 cristais e não 12 não 10 ali como você tem, né? então a ideia é ter ali os 6 cristais então não adianta você levar uma carta que custa 10 você nunca vai poder usar então você tem que sempre entender qual é o desafio que tá aparecendo aqui e fazer um deck de acordo utilizando aí os decks possíveis no desafio diário o prêmio da semana também é muito importante então é isso essa aí é a terceira dica vamos pra quarta dica se você gastar gemas ah, eu quero gastar gemas quero colocar gemas aqui no jogo o que ajuda bastante não vou mentir você faça aí uma forma muito inteligente você jogando você abrindo os baús normais você vai ganhando ouro vai acumulando ouro vai acumulando todos os baús que você vai abrindo você vai acumulando e aí isso é interessante porque você tem um sistema de cofre de porquinho então é o seguinte já tô no nível 8 que é um nível muito alto ou seja, já fiz muito isso porque o que acontece? tá até passando aqui na tela a imagem que eu separei pra vocês do porquinho onde você tem a possibilidade tá até aqui do meu lado aqui ó coloquei aqui pra poder saber que é um porquinho nível 2 esse é nível 8 que eu tenho porquinho nível 2 você pra abrir ele você gasta 300 gemas ah Bruno eu vou abrir ele vou gastar 300 gemas vou ganhar essas cartas 21 comuns 6 raras 1 época garantida e aí ainda tem é claro chances de ganhar lendário e tal tem 548 de ouro mas olha que legal você gasta 300 pra abrir e você ganha de volta 330 gemas ou seja você gastou 300 gemas pra abrir ganhou todas essas cartas ganhou ouro e ainda 330 de gemas de volta ou seja você ganha 110 gemas 110% de gemas de volta então isso é muito importante por exemplo esse meu porquinho aqui ó que eu tô acumulando ele quando bater ali fechar o nível 8 ele vai tá custando 20 mil gemas pra abrir é muita gema Bruno mas aí na hora que você abre você ganha de volta 22 mil gemas ou seja é um investimento né é um investimento você vai fazendo aí pra poder ganhar muita carta e gemas de volta então você vai ter até um lucro então vai subindo aí na medida possível se você quiser gastar gemas pra utilizar aí o porquinho que é uma forma muito inteligente de subir nível de carta e também recuperar as suas gemas de volta é muito importante dica ótima hein dica número 5 treinar combos que você sabe que o seu adversário dificilmente vai conseguir segurar ou que dificulte a vida do seu adversário por exemplo o meu combo aqui o golem o golemzão é um tanquezão e eu coloco a cura atrás a anjinha ela vai curando né as tropas que estão na frente dela naquele range e ela vai curando ele então ou seja dependendo do que tiver ali combatendo com o meu golem vai tomar dano e o dano que ele der no meu golem a anjinha vai curar então acaba sendo necessário que o cara gaste mais ali pra poder matar esse combo meu outro exemplo de combo você tem também possibilidades você pode usar a pirata atrás do golem a pirata atrás por exemplo do rei caveira porque ele vai ter que gastar muito pra se defender do rei caveira e o dano vai vir de trás o dano que é real mesmo que mata a sua tropa de defesa é o que vem de trás e atrapalha demais um outro muito famoso que você vai encontrar e deve ter encontrado já é o elemental de lama e por trás dele você vai ver aí dificilmente você não vai ver o mago meu Deus que combo chato mas é isso essa é a ideia combar cartas pra poder atrapalhar a vida a defesa do seu adversário qualquer coisa que ele colocar ali esqueletos que acaba rapidamente com os elementais acaba todos morrendo porque da dominiária o mago e acaba com tudo então combos é muito importante você saber utilizar então essa é a dica número 5 a dica número 6 complementa a dica 5 isso mesmo ah montei meu deck Bruno não vou testar vou testar no rank não não faça isso vem aqui ó segundo íconezinho aqui modo de treino vai no modo de treino e treine esses combos treine pra saber se tá funcionando se tá rolando se é um combo que você consegue jogar bem e aí sim você vai pro modo ranqueado pra não perder troféus né rapaziada não vacila tá muito top então monta seu combo e treine no treinamento né no modo de treino dica número 7 dica número 7 até a Siri já gostou muito bom dica número 7 melhore apenas as cartas que você curtiu jogar não gaste ouro a toa esse aí eu sofri na prática porque eu queria subir meu castelo e eu comecei a gastar ouro porque eu comecei a ver que tava ganhando muito ouro com o porquinho e tudo mais né e aí eu falei nossa que da hora e aí eu percebi que chega uma hora que falta o ouro né então o ouro apesar de parecer que não o ouro é muito importante e difícil de coletar também tanto quanto gemas né então não melhore todas as cartas ao mesmo tempo depois que eu percebi eu deixei algumas pra melhorar aqui não melhorei mas melhore somente as cartas ou as cartas que você mais joga tente montar um deck que você curte foca nele e vai melhorando as cartas de acordo aí com o que você tá jogando tá então é isso tanto que eu tenho uma carta aqui pra melhorar e eu não tenho o ouro pra melhorar ainda tá então foca nisso daí que você vai se dar bem vai ser bacana outra coisa pra vocês número 8 tenha feitiços no seu deck tá aqui então eu tenho 3 tipos de feitiços 4 cartas são feitiços eu tenho o redemoinho de vento tenho também a nevasca e tenho também o inferno que são feitiços né são feitiços não são tropas mas tem uma coisa você tem que levar no seu deck é muito importante e ter esses feitiços no deck porque tem horas que não adianta você colocar uma tropa você vai acabar perdendo elas como eu falei se tiver um mago por trás do golem colocou esqueleto vai perder colocou as arqueiras eu esqueci o nome delas aqui as arqueiras vai cair vai morrer então não vale é mais fácil você queimar eles com o inferno e depois defender somente o golem que tá na frente então é importante você ter também feitiços mas aí uma dica extra nessa nesse oitava nessa oitava dica galera se você puder usar na hora que você tá jogando dê preferência pras cartas as tropas se você puder como eu disse aqui se tiver um mago atrás de um golem você não vai colocar nada ali pra defender porque vai perder vai cair pro mago né mas se por exemplo não tiver um mago tiver uma anjinha e você tem uma carta que dá muito dano no golem prefere a carta porque ela vai counterar e vai contra-atacar e aí o cara vai ter que se defender ele vai gastar pra se defender ou seja se você puder utilize tropas se não for viável utilize aí sim os feitiços tá bom dica muito importante isso pra todo mundo que joga Clash Royale também já é uma dica muito importante também e é a mesma pegada bom dica número 9 galera dica número 9 muito importante mesclar o seu deck com cartas pro início do jogo e cartas pro fim do jogo é muito importante porque no início do jogo você começa com dois cristais somente e ele vai subindo gradativamente dois três quatro vai subindo bem devagarzinho ali e você tem então um tempo que você precisa aguardar pra poder utilizar cartas mais pesadas ou seja se você não tiver cartas leves pro começo do jogo se você tiver só um deck de pesadões o cara vai fazer um como no começo do jogo com cartas leves você não vai conseguir jogar nenhuma carta pra calterar ele vai derrubar praticamente metade do seu castelo e na hora que você começar a jogar cartas pesadas elas vão ser destruídas elas vão ser destruídas pelas cartas leves e de custo baixo por exemplo os esqueletinhos aí se ele tiver colocado muito na hora que você colocar uma carta provavelmente ela deve cair e você vai perder o jogo então tem que ter mesclado tanto que eu tenho aí cartas que tem um de custo e carta com dez de custo então ó a parte de cima praticamente até quatro a parte de baixo de cinco a dez então eu diminui eu fiz meio a meio exatamente galera isso é uma dica muito boa não vá nem com muito leve nem com muito pesada porque pode faltar aí pra você em algum dos dois momentos tá bom? Dica dez a última dica mas não menos importante galera sempre que possível entre em um clã se não me engano é nível três pra você poder entrar no clã entre no clã pra você poder pedir cartas como a galera tá pedindo aqui ó que aí eu posso doar cartas pra galera e ainda ganho moedas e experiência né moedas e os os xpezinhos né pra poder ganhar força aí e subir seu castelo então toda vez que eu dou ali ó eu dou eu ganho cinquenta moedinha nesse caso e cinco de experiência esse daqui é menos ah não é cinquenta também tá beleza esse aqui que é menos ó cinco mais um de xpezinho então isso daqui são oportunidades pra você poder ganhar xp e ouro além do mais importante pedir cartas então nesse nível você vai querer pedir cartas pra melhorar suas cartas então essa é a hora de você ir lá e pedir a carta que você precisa e a galera doando você aí consegue melhorar elas muito mais rápido tá bom dicas incríveis dicas incríveis e muito importantes pra vocês poderem melhorar a sua gameplay principalmente no início do jogo entender como funciona e aí sim partir pra um nível mais hard tá bom é isso galera um vídeo rápido pra vocês mas muito importante 10 dicas 10 dicas de como você se dar bem no Castle Crush acerto ou não acerto ou não nesse conteúdo rapaziada comenta aqui embaixo deixa seu comentário aqui fala o que você achou e eu quero saber aí se você curtiu as dicas tá bom muito obrigado a todos se você quiser mais conteúdo assim de Castle Crush se liga só se inscreve aí e deixa o seu likezão tamo junto falou um abraço e foi e aí tchau 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 Vamos lá.